Em 1967, cinco homens de muita coragem, pessoas com deficiência visual, que naquela época se reuniram e fundaram a instituição. Naquele momento o objetivo era resgatar as pessoas cegas. O objetivo era ir em busca daquelas pessoas que estavam isoladas, seja no fundo de uma rede, seja em vários aspectos e em várias situações. E essas cinco pessoas, elas buscaram essas pessoas com deficiência visual e muitos frutos surgiram a partir daí. Exemplo disso, muita gente que passou pela instituição, hoje são funcionários, são professores da própria instituição e, o que é mais importante, são funcionários e são professores em outras instituições, em outros locais. E todos esses passaram pela Associação dos Cegos como estudante, como aprendiz e que hoje, muitas vezes, ensinam aqueles que hoje ingressam na instituição. Atualmente, como é que está o trabalho da Associação dos Cegos no Estado? A Associação dos Cegos tem um grande trabalho, grandes atividades desenvolvidas e grandes resultados conquistados. Nós temos hoje, na instituição, mais de 60 pessoas formadas com curso superior, muitas delas com mais de um curso superior, pessoas com pós-graduação, pessoas com deficiência visual, que hoje tem o mestrado. Nós temos uma pessoa mestra nos quadros da Associação dos Cegos. Temos agora, recentemente, a Camila Rana, aprovada este ano na prova da OAB, Piauí. Ou seja, quando a gente cita o exemplo da Camila, existem outras pessoas com deficiência visual que passaram pela instituição, que também conseguiram esse grande êxito, que não é fácil, que todos nós sabemos. Imagine para uma pessoa com deficiência visual. Mas a Camila, ela estudou na instituição desde a pré-escola. Então, é um exemplo muito claro da eficiência do trabalho da instituição no aspecto, principalmente, educacional. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta no dia a dia é a questão da acessibilidade. Seja a acessibilidade no que se trata de calçadas, ou do que se trata de estacionamentos em locais não permitidos, ou no que se trata até do acesso à informação, muitas vezes, o acesso ao conhecimento. Então, são vários os aspectos em que a acessibilidade atinge e que, de alguma forma, hoje, o maior obstáculo para as pessoas com deficiência visual ainda é a questão da acessibilidade. Ainda hoje, a gente enfrenta muitos os desafios no que se trata da atitude das pessoas para com os deficientes visuais. E que atitudes são essas? Muitas vezes, estamos em uma roda de conversa e chega alguém para fazer uma pergunta a mim, por exemplo, mas que pergunta para alguém que está ao meu lado sobre mim. E as pessoas precisam entender que a deficiência visual é apenas um fator, digamos assim, isolado no que se trata do restante das atividades físicas que a gente enfrenta no dia a dia. Nós temos a audição perfeita, nós temos a nossa voz perfeita, nós temos todos os outros sentidos, digamos assim, perfeitos. E essas perguntas, por exemplo, devem ser direcionadas à própria pessoa com deficiência visual. E isso vai desde uma simples pergunta, vai até na hora que a pessoa se propõe a ajudar uma pessoa com deficiência visual, vai em vários aspectos. Então, eu acho assim, que a conscientização, ela precisa acontecer. Eu acho que as pessoas precisam ficar mais atentas, mais atentas não somente às dificuldades das pessoas com deficiência visual, mas acima de tudo das capacidades. Quais as ações que serão desenvolvidas pela ACEP para comemorar os 52 anos de existência? Nós começamos a programação em comemoração de 52 anos, inovando este ano, começamos com o culto no dia 3 de junho, foi uma segunda-feira, em que eu coloco sempre esse exemplo, foi a igreja metodista com o pastor Emanuel, e que durante o culto houve uma dinâmica, uma dinâmica em que todas as pessoas de visão normal que estavam no auditório assistindo o culto, colocaram uma venda nos olhos e todos nós ouvimos o culto. Ou seja, pessoas cegas e pessoas de visão normal ficaram todos durante um determinado momento apenas ouvindo, para que a gente possa estar sempre nos colocando no lugar um dos outros. Então começamos as nossas festividades dessa forma. Dia 21 de junho, amanhã, a partir das 6 da manhã, vamos começar com uma alvorada. Às 7 da manhã, café da manhã, vamos oferecer um café da manhã para todos os associados, familiares e convidados que forem chegando para assistir à missa às 9 horas. Às 9 horas começa a missa, às 10 horas, solenidade. Após isso, nós vamos entrar em uma fase de apresentações artísticas da própria casa. Pessoas que tocam, pessoas que cantam, pessoas que dançam, que são associados à instituição, vão estar livres, à vontade, para fazer suas apresentações e mostrar seus talentos. Vamos ter um almoço ao meio-dia. À tarde, a festa continua com apresentação artística e também com um arraiar, com uma quadrilha improvisada, para que as pessoas possam promover uma animação bem maior. Vamos estar também, no dia 27, próximo, realizando uma mesa redonda, sobre a história e os desafios da instituição. A história contada por pessoas que estão na instituição há muito tempo e os desafios também por pessoas que visualizam esses desafios que nós vamos enfrentar e continuar enfrentando no dia a dia. E no dia 29, vamos encerrar com um dia de lazer, um banho para o associado, familiares e também convidados, lá para o portal da Amazônia, com a saída da instituição a partir das 8 da manhã.